Alex Mineiro, aquele ano, eu lembro certinho, eu entrava muito... Aí, ó, eu gostava de pão internacional, comprava até a placar pra ver as transferências. Nossa, bons tempos, né, cara? Mudava tudo, cara. Sim, sim. Ah, o Daniel Osvaldo, é um cara que jogou na Roma. Na época, ele saiu da Fiorentina e foi pro Espanhol, eu fiz essa transferência. Tudo na unha. Não, é, eu fiz. O que vai jogar com o Espanhol? Ninguém, mas eu fiz, pra mim jogar uma Master League certinha. Olha aí que era a cabeça. Não, eu também era assim, eu ficava mudando lá. É, eu também fui fazer isso. Eu ficava mudando. Tinha uma enquete, ah, e quem, tipo, do Real Madrid mesmo, ah, e quem podemos sondar, quem você agora vai ter de ver. O nome do Alex Mineiro tava lá. Do Alex Mineiro? Por conta do ano que ele tinha feito, no final do ano. Isso em 2008? Em 2008. Caraca. Eu não entendi por que o Palmeiras não renovou com o Alex Mineiro. Também não, ele vai pro Grêmio depois, inclusive. É, e faz gol também, né? Faz gol. Ele era um cara fazedor de gols. Eu não sei também. O Alex Mineiro, é. É o Dior Granja de um lado, o Leandro do outro, só bola na medida do cara. E ele era baixinho assim, né? É, e o Alex Mineiro, e assim, ele teve várias passagens boas no Brasil, o Atlético Paranaense, aquele campeonato brasileiro. Ele e o Kleber Pereira. É, ele já era um destaque, assim, no Brasil, né? Ele já chegou meio veterano, Palmeiras. Chegou quase em final de carreira. Chegou meio veterano, e fazia goenda pra caramba, né? Foi, ele foi muito bem aquele ano lá, em 2008. Tinha um mago pra meter bola pra ele. Tinha também, mas a gente perdeu um mago no meio de 2008. É, que a gente se desmanchou bem, né? Ah, é, o Kleber Gladiador saiu, o Alex Mineiro saiu. O Lucia Branco viajou, né, em 2008, né? Ele perde de Ninho e Nen, fica com o Gladstone e Jesse. Pô, não dá. De Ninho e Nen jogava muito mais, cara. Ainda perdeu o Henrique. Perdeu o Henrique. Que foi pro Barcelona emprestado pro Ballybercusen, né? É, isso aí. É, aí saiu o Valdívio e ele traz o Evandro, cara. O Evandro, o Celeste, aí. Ah, o Evandro passou por todas as categorias de base da seleção. Vai ser o susto ideal dele. Ah, que ideal, cara. Ele cruzou uma bola contra o Grêmio em cima de um cara na frente dele. Eu lembro desse jogo. Que é o que o Marcos vai pra área. Sim. O Palmeiras, assim, a gente sofreu muito. A gente sofreu demais, cara. Sim.